Não faço nada que alguém não tenha feito, não Não falo nada que alguém não tenha dito, então Não penso nada, nosso futuro é imprevisão Alguém me dê a mão nessa calçada Vejo que os anos vão chegar, cada pegada Mostra um jeito de encontrar todo esse nada Tanto de se machucar Por que tudo isso então, se não há nada? Por que todos temem perder todo esse nada? Sem a vontade de viver na mesma casa A mesa que reparte o pão Por isso tudo então Quem é você se esconde atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Estende a mão, trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber? Não faço nada que alguém não tenha feito, não Não falo nada que alguém não tenha dito, então Não penso nada, nosso futuro é imprevisão Alguém me dê a mão se não há nada Porque todos temem perder todo esse nada Será vontade de viver na mesma casa A mesa que reparte o pão Por isso tudo então, por isso tudo então Quem é você? Quer que se esconde que se esconde atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Estende a mão, trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber? Será que vamos saber? Será que vamos saber?